Será verdade que um leão estava circulando pelas ruas da cidade de Osasco? Acompanhe o vídeo. Portanto, está aí o vídeo que circula nas redes sociais e, segundo o relato, teria acontecido na cidade de Osasco. Fomos investigar e descobrimos que, na verdade, o fato aconteceu em uma cidade da Itália e não em Osasco. Um vídeo de um leão circulando em Osasco é fake. O fato ocorreu na Itália. Um vídeo com áudio fake está circulando nas redes sociais, mencionando que um leão estaria circulando nas ruas de Osasco. O fato ocorreu na Itália, em uma cidade com 40 mil habitantes, que ficou em alerta após um leão fugir de um circo e caminhar pelas ruas do município. No vídeo, é possível ver o animal de nome Kimba andando em meio aos carros. O animal foi sedado e capturado pela equipe do circo com apoio das autoridades locais. Portanto, o vídeo que circula nas redes sociais, onde, segundo as primeiras informações, seria em Osasco, na verdade, aconteceu em uma cidade lá da Itália. Cemitério, ciliatiazinha ali curiosa. Mano, tem um leão em Osasco.